No velório de Humberto Rodrigues Veloso, o silêncio e a dor dos parentes e companheiros de trabalho. A família não permitiu imagens das cerimônias em homenagem ao gerente, morto durante assalto ao Banco do Brasil de Lusilândia. O primeiro funcionário bancário do Piauí, morto durante um assalto. Não é porque é a primeira vez que a preocupação da gente não estivesse atenta. A gente sempre alarmou que isso ia acontecer um dia. O funcionário que faleceu, que foi vítima dessa violência, era uma pessoa incapaz de discutir com uma pessoa. Não foi falta de calma dele. Foi simplesmente o desespero do bandido quando viram que a operação dele não estava bem sucedida. A morte do gerente colocou em questão a segurança das agências bancárias e dos municípios nos dias de pagamento. Só em 2010 foram registrados cinco assaltos a bancos no Piauí, nos municípios de Lusilândia, Cocal, Inhuma, Miguel Alves e Simões. Ações que trouxeram prejuízos de 3 milhões de reais. Mas nenhum deles como o assalto de ontem, com a morte de um dos funcionários. A presença de seguranças do lado de dentro das agências é uma constante, mas é pouco na opinião dos funcionários. Se no dia dos grandes pagamentos, se na porta dessa agência, por exemplo, tivesse um aparato policial, tivesse policiais armados, policiais que são treinados para isso, com certeza haveria alguma inibição do assalto. Não seria dessa forma. De acordo com a assessoria de comunicação do Banco do Brasil, a prioridade agora é o atendimento à família do gerente assassinado em Lusilândia e o atendimento psicológico dos funcionários da agência do município. De acordo com a assessoria de comunicação, o banco está fazendo um levantamento dos prejuízos do assalto no município de Lusilândia e somente depois vai se pronunciar a respeito do caso.